Senhoras e senhores, boa noite, bem-vindos. Gostaríamos de, antes de iniciarmos o webinar provimento que garante as prerrogativas também aos advogados corporativos, informar aos participantes que a emissão de certificado o participante deve realizar o check-in preenchendo as informações solicitadas no formulário. Fica sob total responsabilidade do participante preencher os dados corretamente. Não haverá novas emissões de certificados para nomes declarados incompletos e ou errados. Nós também registramos que o prazo para emissão de certificados é de até 15 dias a contar da data do evento quando dá a emissão de certificado. Um inscrito receberá um e-mail da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo com o número do protocolo e link para download do arquivo pelo site da OAB São Paulo. Bom, senhoras e senhores, a sessão de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão de apoio a departamentos jurídicos, tem a honra de recebê-los para o webinar Provimento que garante as prerrogativas também aos advogados corporativos. Registramos e saudamos as autoridades presentes que compõem a mesa diretora virtual. Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo. Dr. Alexandre Oguzucco, conselheiro federal e presidente da Comissão Nacional de Direitos e Prerrogativas. Dr. Leandro Sarcedo, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo. Dr. Eduardo Correia, presidente da Subsessão de Itaquera. Dr. Ricardo Marcelo Cavallo, presidente da Comissão Nacional de Departamentos Jurídicos. Dr. Juliana Marques Kakimoto, secretária executiva da Comissão de Apoio a Departamentos Jurídicos, diretora jurídica e ética, riscos e complice da Sandoz Anovartes Division. Destacamos também o nosso palestrante convidado para o nosso webinar. Dr. Luciano Dequeche, diretor jurídico, membro do Comitê de Auditoria e secretário do Conselho de Administração da Copa Gás, distribuidora de gás, Sociedade Anônima. Antes de iniciarmos o nosso evento, nós vamos assistir o vídeo que apresenta a mais nova ferramenta da comunicação da OAB São Paulo, o Chatbot. Vamos acompanhar. Conheça o Chatbot da OAB São Paulo, novo canal de comunicação com a Advocacia. Por meio da ferramenta de automação e inteligência artificial, é possível falar com a OAB São Paulo sobre inscrições e cadastro, assuntos relacionados às sociedades de advocacia, certificado digital e também ser atendido pela ouvidoria. É rápido, fácil e online. Acesse o site www.oabsp.org.br e confira a novidade. Para a abertura oficial do webinar Provimento que garante as prerrogativas também aos advogados corporativos, anunciamos o doutor Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, e suas considerações. Obrigado, Anderson, pela oportunidade da fala. Quero iniciar esta breve manifestação, primeiramente, desejando boa noite a todas e todos, aos nossos colegas advogados, advogadas, autoridades e a todos aqueles que nos prestigiam nesta noite com a sua audiência, o nosso obrigado pela gentileza de estarem conosco. Quero, nesta mesma esteira, me permitir fazer um cumprimento ao querido amigo doutor Alexandre Uzzuco, nosso presidente da Comissão Nacional de Direitos e Prerrogativas e conselheiro federal pela OAB São Paulo, junto ao nosso sistema maior do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e de público, novamente, destacar que o amigo tem feito com que a advocacia paulista se orgulhe das suas atividades. O amigo tem sido um grande defensor das prerrogativas em todo o país, e o amigo faz parte deste grupo importante que alcançou, talvez, a maior conquista de todos os tempos no sistema de prerrogativas da nossa instituição, que foi a possibilidade da contemplação, junto ao Congresso Nacional, da legislação que reconhece a prática de crime por aqueles que violam as prerrogativas profissionais. Conquista efetiva da gestão e andamento, com a participação do amigo, em todos esses impulsionamentos importantes que foram realizados em todo o país. Receba, querido Alexandre Uzzuco, os cumprimentos da OAB São Paulo, orgulhosa que está da representação do amigo junto ao sistema federal. Quero também, desta feita, fazer um cumprimento, com a licença dos amigos, primeiramente, a doutora Juliana Marques Kakimoto, nossa secretária executiva da Comissão Estadual de Apoio aos Departamentos Jurídicos, pedi amiga que leve um abraço à presidente Érica Barbacalo, e a todos os nossos batalhadores da comissão, agradecendo, portanto, o empenho de todos neste ramo importante, nesta atividade fundamental de exercício da advocacia, e que é o foco hoje deste evento, do evento que tratará do provimento que garante as prerrogativas também aos advogados corporativos, provimento esse editado no âmbito do Conselho Federal. Na mesma linha que cumprimento a amiga doutora Juliana, quero cumprimentar o doutor Ricardo Cavallo, nosso presidente da Comissão Nacional dos Departamentos Jurídicos, da nossa, portanto, Comissão Nacional, que cuida também desta temática, destacar que o amigo tem feito um trabalho de absoluta qualidade, tivemos algumas oportunidades de estarmos juntos, e o amigo demonstra absoluto conhecimento do que faz, nos permitindo aprender também neste âmbito. Temos destacado, doutor Ricardo Cavallo, que a UAB São Paulo, ao longo da gestão 2019 e 2021, tem procurado aprender com todos os setores da advocacia, e não há dúvida que o setor que envolve os departamentos jurídicos se ressente, evidentemente, desta compreensão geral de todos nós, porque se trata de atividade indispensável, fundamental, para a estruturação das nossas empresas, de maneira que o amigo tem sido este professor, esta voz de ensinamento, para que também a UAB São Paulo e todo o Sistema Ordem possam aprender e compreender melhor os encaminhamentos necessários para a valorização e o respeito dos advogados que se vinculam aos mais variados departamentos jurídicos das empresas e dos grupos em atuação no nosso país. Receba, portanto, querido amigo, os nossos cumprimentos. Quero fazer um destaque cumprimentando este grande gestor de ordem que é o presidente Eduardo Correia, nosso presidente da subseção de Itaquera. O presidente Eduardo é daqueles gestores comprometidos com a advocacia e que tem exercido uma liderança para além da sua subseção, presidente Eduardo. A querida subseção de Itaquera tem sido referência para todos nós, tem feito diálogo com todas as nossas 254 subseções do Estado, de maneira que sempre é muito gratificante participar de eventos ao seu lado, fazendo a referência de que esta gestão procurou descentralizar, valorizar e empoderar as subseções, todas elas, independentemente da localidade onde elas se encontram. A nossa capital, a grande São Paulo, ela há de ser sempre valorizada. São Paulo é um mundo, é um mundo cosmopolita onde encontramos, nesta cidade, não só representantes de todos os estados, mas seguramente encontraremos habitantes de todos os municípios do país nesta grande cidade. Mas São Paulo é grande, pujante, e há de ser sempre valorizada não apenas pelo seu grande centro, mas também pelos seus valorosos bairros. Daí porque, em nome do amigo presidente da subseção de Itaquera, estendo os cumprimentos aos nossos 13 presidentes das subseções da capital e, de igual maneira, aos nossos presidentes das subseções do litoral e do interior do Estado, que juntas têm contribuído muito para o respeito e o resgate da importância da advocacia na nossa sociedade. Eu sou um advogado caipira do interior do Estado, querida doutora Juliana, de maneira que tenho procurado aprender muito com cada um dos grupos heterogêneos que compõem a nossa advocacia. E, neste aprendizado, o nosso amigo, conselheiro seccional, presidente da Comissão Estadual, tem sido um professor de todos nós e me refiro ao doutor Leandro Sarceto. Eu gostaria, doutor Leandro, de, quebrando o protocolo, passar a palavra, desde logo, ao amigo, para que, em nome da OAB São Paulo, faça uma manifestação inicial de abertura, declarando aberto, portanto, este grande evento que tem como foco de importância a defesa das prerrogativas dos nossos queridos advogados e advogadas integrantes de departamentos jurídicos. Desejando a todos um excelente evento e, com a licença de vocês, a palavra está com o doutor Leandro Sarceto, em nome da OAB São Paulo, para a abertura deste importante evento. Muito obrigado, presidente Caio. Inicialmente, queria estender a todas e todos os cumprimentos já feitos pelo presidente Caio, a todas as homenagens ao nosso companheiro Alexandre Oguzuco, ao nosso companheiro Eduardo Correia, estender também a doutora Juliana Kakimoto, nossa integrante secretária executiva da Comissão de Apoio aos Departamentos Jurídicos, doutor Ricardo Cavallo, que tem esse trabalho destacado, junto ao Conselho Federal, sempre em parceria com o nosso doutor Alexandre Oguzuco, que vem fazendo esse trabalho notável no sentido de recolocar a ordem, a seccional São Paulo no eixo das discussões e da respeitabilidade no Conselho Federal e no âmbito federal da Ordem dos Advogados do Brasil. São Paulo, que durante muito tempo ficou de uma maneira absolutamente isolada, vivendo do seu próprio tamanho, da sua própria, por assim dizer, arrogância, nós, Alexandre Oguzuco, levamos os valores professados pelo presidente Caio Augusto ao âmbito federal, que são os valores da horizontalidade, da pluralidade, da democracia, do respeito, e então dá gosto de ver, por assim dizer, doutor Ricardo Cavallo, essa parceria feita entre o Conselho Federal e a seccional São Paulo e que a gente vê dando seus frutos aqui neste evento de hoje. Então, recebam todas e todos os nossos cumprimentos e deixei por último este que é meu amigo, meu colega de faculdade, meu companheiro aí, já fomos companheiros de trincheiras, né, que passamos poucas e boas juntos aí em épocas de muito aperto dos departamentos jurídicos, né? Então, para mim, hoje estar aqui ao seu lado num evento onde esse dileto amigo é palestrante, para mim é motivo também de muito orgulho e tenho certeza que todas e todos vão aprender bastante, ter a noção exata do que são as dificuldades do departamento jurídico com essas questões de prerrogativas, porque, como diria aquele antigo comentarista esportivo da televisão, o doutor Luciano Dequeche conhece porque esteve lá, né? Esteve neste combate, nessa luta, durante três, quatro anos aí, numa frente de batalha absolutamente ferrenha, de maneira que, então, é uma alegria poder estar aqui hoje ao lado do amigo. Dito isso, e eu vou ser bem breve, certa vez, aqui na Ordem mesmo, o então vice-presidente Michel Temer esteve aqui num evento e disse que no Brasil não basta a gente dizer que comeu cocada, né? A gente precisa explicar melhor todas as coisas. Então, a gente precisa dizer que comeu cocada, que veio do coco, que nasceu do coqueiro, para que as pessoas entendam o que é que nós estamos falando. E, de fato, nós temos o artigo primeiro, inciso dois do estatuto, que coloca a advocacia como o exercício da direção jurídica das entidades, sejam privadas, sejam públicas, como função exclusiva da advocacia. Contudo, faltava, de fato, a regulamentação deste artigo, faltava uma palavra da ordem, e, nesse sentido, aí, sim, esse parabéns ao trabalho desenvolvido pela Comissão de Apoio aos Departamentos Jurídicos, pelo doutor Ricardo Cavallo, no âmbito federal, pelo conselheiro federal Alexandre Oguzucco, para criar, nos departamentos jurídicos e nos advogados pertencentes aos departamentos jurídicos, essa sensação de pertencimento aos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque, muitas vezes, no dia a dia, e eu falo isso também por experiência familiar, já que a minha esposa é uma executiva jurídica, muitas vezes, e que, muitas vezes, a gente precisa conversar e para trazer o foco e para estar sempre relembrando que o departamento jurídico, embora esteja integrado dentro da empresa, ele é integrado por advogadas e advogados, então, é criar esse sentimento de pertencimento para trazer, perto de nós, perto do sistema Ordem, esses abnegados e competentíssimos advogadas e advogadas que estão nos departamentos jurídicos e fazer com que o sistema Ordem, a Ordem de São Paulo, a Ordem Federal, esteja sempre de portas abertas e seja uma casa acolhedora para as angústias desses profissionais que não são pequenas. Então, eu vejo aqui, hoje, no provimento 207-2001, sobre o qual eu não vou falar, mas muito dessa experiência que nós vivemos na época das chamadas grandes operações, onde tinha-se lá o mandado de busca e apreensão que mandava fazer busca e apreensão num andar inteiro ou num endereço completo e, de repente, se esbarrava com a mesa do advogado. E aí, o que fazer? Chama o AB, não chama o AB, esse advogado é gestor de negócio, é gestor jurídico? São esses pensamentos, essas dúvidas que povoam e que tenho certeza que o meu amigo Luciano DeCast vai explanar super bem aí na sua manifestação. Dito isso, eu queria, Luciano, se me permite, também lançar aqui uma pergunta, lançar aqui uma provocação que, depois de três anos, quase, e aqui vai chegando ao final o nosso triênio, à frente da Comissão de Direitos e Prerrogativas e tendo passado essa época de grandes operações, eu vejo que hoje o grande desafio dos executivos jurídicos que estão nos departamentos jurídicos não são mais externos e são desafios do ponto de vista das prerrogativas profissionais. Hoje, nós temos uma indústria, por assim dizer, uma grande demanda pelas chamadas investigações internas, nós sabemos que essas investigações internas hoje e devem ser feitas fora do jurídico, ou seja, eu defendo, sempre fui um defensor desde da época que estudei isso no doutorado e tal, que isso deveria ser fora, porque não combina com as prerrogativas da advocacia, existem empresas que já alocaram fora, existem empresas que ainda mantêm dentro do departamento jurídico, mas o que eu vejo são reclamos, Luciano e Juliana e Ricardo, vocês que têm essa experiência no dia a dia, eu vejo um reclamo, eu vejo uma preocupação de advogados que muitas vezes têm o telefone devassado, têm o computador devassado, têm o e-mail devassado e fica nessa posição. O que são prerrogativas profissionais, o que é esse sigilo profissional frente inclusive ao próprio empregador, ou seja, e a gente sabe que inclusive empresas listadas em bolsa que têm dever de informação, até onde vão as prerrogativas profissionais do profissional da advocacia, no sentido de que as coisas que são contadas a ele são contadas a ele sob o segredo da lei federal 8.906 que muitas vezes passa por cima ou deve passar por cima ou deveria passar por cima a cobertar inclusive essas preocupações de cunho de compliance e de auditoria. Então, aqui a minha função é basicamente fazer essa palavra e lançar essa pergunta, lançar esse questionamento que eu gostaria de ter esse, de iniciar esse debate nesse evento, um evento tão qualificado porque eu penso que nos dias atuais este é o principal desafio enfrentado em termos de prerrogativas profissionais pelos colegas advogadas e pelos colegas advogados integrantes dos departamentos jurídicos. Dito isso, parabenizo mais uma vez a realização do evento, sensacional evento, mando um efusivo abraço a todas as colegas, todos os colegas, desejando um excelente evento, excelentes debates, estamos aqui para o que for necessário, muito boa noite. Gratos, doutor Caio, gratos também ao doutor Leandro Sarcedo. No cerimonial gostaria de destacar a presença do doutor Gianfranco Focassia Cinello, vice-presidente da Comissão de Apoio a Departamentos Jurídicos da OAB São Paulo. Passamos a palavra à doutora Juliana Marques Kakimoto, secretária executiva da Comissão de Apoio a Departamentos Jurídicos, que trará as suas considerações e na sequência apresentará o nosso palestrante e também conduzirá o webinar. Bom trabalho a todos e todas. Doutora Juliana. Boa noite a todos e todas. Em nome da Comissão de Apoio a Departamentos Jurídicos da OAB São Paulo, eu gostaria de agradecer pelo convite e pela presença de todos vocês. Com um agradecimento especial à doutora Érica Barbagallo, a presidente da nossa comissão, a qual estou representando hoje e dizer também que é um prazer estar representando todas as mulheres advogadas nessa reunião. Primeiramente, eu gostaria de reforçar que o provimento foi muito bem recebido por todos os advogados corporativos e ele está alinhado com os objetivos da nossa comissão, pois reforça as prerrogativas dos advogados corporativos e aproveito para agradecer ao protagonismo o que os participantes tiveram para viabilizar a aprovação desse importante marco dos advogados de empresa na forma como ele foi realizado. Ademais, eu aproveito o ensejo para agradecer à doutora Ana Beatriz do Conselho Federal, que não somente melhorou o texto, mas também o fez ainda mais completo e ajudou na viabilização dessa aprovação. E, por fim, alguns colegas corporativos tiveram algumas experiências que evidenciaram a necessidade deste provimento, sendo que um desses colegas, o qual teve uma influência muito importante nessa aprovação, é o nosso palestrante de hoje. Então, tenho certeza que a gente vai ter um debate muito rico e vai aprender muito com essa experiência dele. Então, gostaria de aproveitar e apresentar o doutor Luciano De Cash, diretor jurídico, membro do Comitê de Auditoria e secretário do Conselho de Administração da Copa Gás, distribuidora de gás, e convidá-lo a compartilhar conosco a sua experiência e vivência com esse tema relativos às prerrogativas dos advogados. Com a palavra, o doutor Luciano. Boa noite a todos. É um prazer aqui estar com vocês para discutir esse tema absolutamente relevante. Já não era sem tempo que a gente tivesse realmente atingido essa conquista absolutamente importante, esse grande marco que foi a aprovação do provimento, que realmente nos coloca como advogados corporativos no patamar que sempre deveríamos ter estado e que, creio eu, com esse provimento vamos, de fato, ter muito mais força para evitar alguns abusos que, infelizmente, acabamos sofrendo, mas eu entendo que essa experiência pela qual passamos vai agora ser certamente modificada com o advento do provimento. Eu sou, já estou há mais de 20 anos e trabalhando como advogado corporativo e, de fato, eu acho que a gente precisa começar essa nossa conversa dizendo que o trabalho do advogado corporativo, de fato, ele tem algumas diferenças em relação ao trabalho do advogado de escritório, mas isso não faz com que não sejamos advogados. Nós somos contratados pelas nossas empresas, pelas nossas características, pelo nosso currículo ou pelas nossas experiências enquanto advogados. E o fato de trabalhar no departamento jurídico de empresa e ter uma atuação um pouco diferenciada não nos faz diferente de forma alguma. Eu queria destacar algumas dessas diferenças básicas, eu costumo dizer que o advogado de escritório tem uma atuação mais vertical, acaba sendo cada vez mais comum que ele se especialize num determinado tema e vá realmente nesse tema de uma maneira profunda. O advogado corporativo tem uma atuação mais horizontal, ele acaba atuando em diversas áreas do direito. A nossa rotina, nosso dia a dia, ele é absolutamente dinâmico, a cada momento você trabalha com uma área distinta do direito. Nós somos advogados mais de aconselhamento, de assessoramento, talvez menos de contencioso, é muito comum que os departamentos jurídicos terceirizem a sua atuação contenciosa. Nós temos que desenvolver diferentes habilidades também, como principalmente, eu destaco aqui, negociação, comunicação, gerenciamento de pessoas, ou mesmo de escritórios externos, e as interações que nós temos com os nossos acionistas, com os nossos conselheiros, diretores e os demais colaboradores. Na nossa atuação enquanto advogado corporativo, doutor Leandro aqui colocou um ponto absolutamente relevante, um dos pontos cada vez mais frequentes da nossa atuação de fato é atuar em investigações internas, e aqui já colocando um primeiro ponto de preocupação com a interpretação que se dá com essa atuação em investigações internas. É fato que, e eu passei por isso de fato aqui na minha experiência profissional, num determinado momento pode ser que você esteja ali sentado no teu escritório e descubra que de repente a tua corporação, a tua empresa ou empresas que pertencem ao seu grupo estejam envolvidas em questões ilícitos, ou pelo menos estejam sendo acusados disso. Primeira coisa que você faz como advogado corporativo numa situação como essa é entender o que se faz, é investigar. é se orientar o que está acontecendo, quais são os fatos. E para isso você vai ter que fazer uma certa investigação interna também, ainda que de uma maneira inicial. E essa investigação interna, infelizmente, no contexto, por exemplo, da Operação Lava Jato foi muitas vezes confundida com coparticipação em ilícitos. Então é muito importante deixar claro que são coisas absolutamente distintas. Como um advogado interno vai montar sua estratégia de defesa ou organizar os fatos e entender o que está acontecendo sem antes falar com as pessoas, entrevistar as pessoas, buscar as informações. Isso, de certa forma, é uma investigação interna também. Isso não pode ser entendido de forma alguma como coparticipação em ilícitos, de forma alguma. Essa é uma atividade do advogado corporativo. É claro que, no segundo momento, já sabendo minimamente o que acontecer, é muito comum, de fato, que se contratem escritórios externos para aí sim fazer uma investigação interna defensiva, inclusive agora sobre a eixo de um novo provimento da OAB, mais ou menos recente, que encampou essa atividade também. Muito comum também no contexto da Operação Lava Jato, o doutor Leandro sabe disso, tivemos muitas discussões, de fato, sobre prerrogativas naqueles momentos, o doutor Leandro, e ele me contava das suas experiências e eu também de algumas minhas, por exemplo, com advogados que, assinando atos societários, e sabemos que determinados atos societários, de fato, eles não prescindem da assinatura do advogado na constituição dessas empresas, e, no momento seguinte, essas empresas acabaram se envolvendo em algum tipo de listo, infelizmente, esses advogados, esses nossos colegas foram incluídos no polo passivo de ações penais pelo simples fato de terem atuado na constituição dessas empresas. Veja, essa atuação é, obviamente, que ela é uma atuação intrínseca ao exercício da nossa profissão, tanto que a própria legislação requer assinatura do advogado nesses atos societários. Não obstante, colegas nossos, de fato, vários, acabaram sendo incluídos no polo passivo de ações penais porque essas pessoas jurídicas regularmente constituídas eventualmente acabaram sendo utilizadas para fins ilícitos. Então, eu acho que é muito importante a gente poder separar um pouco o joio do trigo aqui. Nós, advogados corporativos, também temos nossos clientes, nós atuamos como advogados, os nossos clientes são clientes internos, não são clientes externos, mas são clientes, são clientes. E, enquanto clientes, eles merecem a comunicação entre o advogado interno e o cliente interno merecem as mesmas proteções de inviolabilidade. Isso é absolutamente essencial, isso é absolutamente essencial. E vale destacar aqui, e já fazendo uma, mais uma, ressalvando um ponto fundamental, que é o estatuto da advocacia, logo de fato, como o Leandro colocou no artigo 1º, inciso 2º, já disse que a atuação em consultoria, assessoria e aí direção jurídica são realmente privativas do advogado. Você, obrigatoriamente, precisa ser advogado para atuar como isso. Agora, eu acho que, dentro da nossa conversa, acho que é fundamental a gente começar aqui com o marco legal. Quais são os normativos fundamentais, e aí respeitando aqui as hierarquias das normas, começando pela Constituição Federal, obviamente, que tratam do tema? E quais são as peculiaridades? Quais são os pontos essenciais que merecem ser chamados a atenção nessa discussão? Começando pela Constituição, nós temos lá, logo no artigo 133, que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Trata-se de um artigo autoaplicável, e é claro que temos aqui uma condicionante, quer dizer, a sua atuação é inviolável nos limites da lei. Perfeito. Essa inviolabilidade, e eu deixo aqui muito claro, não é um privilégio do advogado, não é um privilégio do advogado. É apenas uma condição para que o advogado possa, de uma maneira livre, exercer de maneira plena a sua profissão. Isso é fundamental, isso é um requisito de cidadania. Essa proteção não é uma proteção, não é um privilégio, é uma proteção para o advogado do seu cliente, para que nós, advogados corporativos e advogados em geral, possamos, de fato, exercer a nossa profissão. Em tendo essa característica, essa natureza funcional, inclusive, essa prerrogativa é indissociável do exercício da profissão, ela estará com a gente em qualquer contexto, em qualquer contexto. Saindo da Constituição Federal, e indo um pouco para o Estatuto da Advocacia, já comentamos um pouco ele aqui, falamos do artigo 1º, inciso 2º, mas eu queria destacar aqui um pouco do artigo 7º, inciso 2º, que trata da questão da inviolabilidade. E, de acordo com esse dispositivo, são direitos do advogado a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, sua correspondência, escrita eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da profissão. Alguns destaques merecem ser feitos nesse momento. Inviolabilidade do local de trabalho, vamos deixar isso bem claro, e o provimento foi muito feliz em também ressaltar como deve ser interpretado esse local de trabalho. Esse local de trabalho, esse provimento quando foi feito, e o próprio estatuto quando foi feito, a gente estava, graças a Deus, em épocas não de pandemia, mas já naquele contexto, já estava claro que a interpretação correta é que o local de trabalho não necessariamente é um escritório de advocacia. O advogado pode exercer a sua profissão fora também do escritório de advocacia. A inviolabilidade, como eu falei, é funcional, ela acompanha o advogado onde ele estiver. O advogado corporativo exerce a sua profissão fora do escritório de advocacia. Ele exerce o seu mistério ressalvando aqui, ressaltando o seu munos público da advocacia dentro do seu departamento jurídico no contexto de uma empresa, de uma corporação. Este é o local de trabalho e ele também, portanto, à luz desse dispositivo é inviolável. E hoje em dia, todos nós aqui, nós estamos aqui numa conferência em videoconferência, todos nós estamos nas nossas residências. Aqui a mesa onde eu estou sentado é o meu local de trabalho hoje em dia. Esta mesa aqui, esta sala em que eu estou, ela também merece proteção de inviolabilidade nos termos da lei. Então, o local de trabalho, para que se diga, deve ser interpretado desta forma. Mas, nem sempre, infelizmente, os tribunais interpretaram dessa forma. Eu consegui aqui localizar um interessante precedente do TRF da terceira região, mais antigo, mas que realmente nos deixa perplexos. esse precedente, ele fala o seguinte, eu vou apenas ler aqui um excerto aqui dele. A investigação, a investigada é pessoa jurídica em cujo endereço foi realizada busca e apreensão e, por consequência, a medida também foi efetivada no seu departamento jurídico, setor que lhe é parte integrante e se situa em sua sede e não tem endereço à parte. Não tem endereço à parte. É óbvio que o departamento jurídico de uma empresa não tem endereço à parte. É óbvio. Todos os departamentos de uma empresa estão dentro da sua sede, dentro da empresa como um todo. Dessa maneira, portanto, neste momento processual em que se encontra em andamento investigação administrativa sobre formação de cartel, veja, é uma investigação administrativa nesse caso contra a própria empresa. Não era o advogado que estava sendo investigado por possível crime, era a própria empresa, do qual, consoante, a nota técnica do CAD se reuniram elementos subsistentes da sua materialidade em vícios razoáveis de participação da empresa. E uma vez que o trabalho dos profissionais jurídicos ordinariamente também é de assessoramento, inclusive ao primeiro escalão, com o que é razoável deduzir que tenham concorrido para a prática de ilícito penal. Quer dizer, veja, uma presunção de que como os advogados estão em uma localidade que não é uma história de advocacia e trabalham assessorando os executivos, inclusive de primeiro escalão, esses cinco estavam sendo investigados nesse contexto por prática de cartel, aquele local de trabalho poderia e foi violado e as prerrogativas naquele momento não foram aplicadas. Quer dizer, veja a gravidade desse precedente. Mas retomando aqui, inviolabilidade do local de trabalho e instrumentos de trabalho. Aqui também volto a fazer um ponto importante nesse momento da apresentação que é em sendo aprendidos ferramentas de trabalho, qualquer que seja computador ou celulares, qualquer coisa. Quer dizer, primeiro, isso deve ser absolutamente excepcional, porque de fato isso vai prejudicar o exercício da produção. E segundo, em acontecendo isso é fundamental que se permita nesse momento da busca e apreensão o espelhamento desses equipamentos. também encontramos aqui precedentes e basta se dar uma busca na internet para verificar determinados juízes realmente não permitindo o espelhamento desse material que era coletado e o advogado tinha todo o seu trabalho, não só para aquele cliente eventualmente envolvido num listo, mas para todos os outros clientes realmente prejudicados. Voltando aqui, então, inviolabilidade do local de trabalho, instrumento de trabalho e inviolabilidade da comunicação relativa ao exercício da profissão. Aqui é um ponto fundamental dessa nossa conversa que é conseguir separar o joio do trigo. Quer dizer, é até razoável que se entenda que um advogado corporativo possa, no contexto do exercício da sua profissão específica que é, ter comunicações que não necessariamente são relativas ao exercício da profissão. Isso é possível, mas a gente não pode simplesmente inverter este ônus, até porque a melhor norma de exegese diz que em se tratando de uma garantia de uma prerrogativa, essa deve ser a regra e não uma exceção. Não se pode inverter o ônus da prova. Até que se prove em contrário, o advogado corporativo está sim exercendo regularmente a sua profissão. E sobre esse ponto de inversão do ônus da prova, eu trago aqui também por oportuno algumas manifestações rápidas aqui que eu pude extrair do Ministério Público Federal no contexto da Operação Lava Já. Então, aqui, rapidamente aqui, entre aspas, não basta dessa forma a exibição pelos diretores antidominados de sua condição de advogado para obstar a medida coercitiva, sendo necessário que seja demonstrado de forma suficiente que atuavam nessa condição em seus cargos de diretores. Ou seja, no entendimento do Ministério Público Federal, neste momento, há uma completa inversão do ônus da prova em desfavor do advogado corporativo. Continuando, não há nos autos qualquer evidência de que, embora advogados tenham praticado qualquer ato voltado à defesa da Aldebrecht, ou de qualquer de seus dirigentes ou empregados, portanto, que tenham efetivamente agido na condição de advogado. Ora, o advogado, acabamos de falar, não necessariamente atua sempre em defesa. advogado não é só de contencioso. O advogado assessora, aconselha, pratica, negocia contratos, redige documentos, não necessariamente defende clientes. A defesa é uma das atuações, mas não é absolutamente fundamental. Interessante a continuidade. Tanto é assim que um dos causídicos possui inscrição somente na seccional baiana da OAB, mas reside e trabalha em São Paulo. Esse causídico, por sinal, um colega meu, conheço, eu participei dessa busca e apreensão, eu estive lá neste dia, junto, acompanhado, inclusive, com os meus colegas das prerrogativas que sempre tiveram muito presentes e muito ativos nesses momentos turbulentes. E, de fato, olha o absurdo que você entendia. Olha, como atua a OAB da Bahia, e a gente sabe que existem regras no contexto do nosso exercício de aplicáveis ao contencioso, que você não pode atuar em número X de causas em outro estado que não o seu estado em que você retirou a sua OAB, você teria que ter uma outra OAB nesse estado. Mas isso se aplica para o contencioso e não era esse o caso. E, para finalizar, além do mais, entre aspas, novamente, a busca deu-se em seus, e não em seu local de trabalho, enquanto advogados, mas sim enquanto diretores da Odebrecht. Não dá para entender. Era um departamento jurídico indicado na porta com jurídico, todas as portas de todos os advogados jurídicos, todos os computadores identificados como sendo computadores jurídicos, os arquivos estavam todos identificados como sendo arquivos jurídicos, mas o Ministério Público Federal, infelizmente, nesse contexto aqui, absolutamente ignorou completamente isso. Então, houve, de fato, uma inversão absoluta do ônus da prova e uma violação às prerrogativas. Isso realmente é uma situação muito triste. Voltando aqui, temos também de acordo com o normativo, a quebra da inviolabilidade somente deve se dar em presentes indícios de autoria e materialidade de crime. Por quem? Por parte do advogado. Por parte do advogado. Esses casos que eu estou contando, esse precedente que eu li do TRF3, eles envolviam suspeitas de prática de ilícitos pela empresa ou por outros dirigentes da empresa e não pelos advogados. Então, nós estávamos presentes, de fato, em uma situação de uma devassa, de um mandado de busca e apreensão absolutamente genérico, que não especificava quais seriam os indícios que teriam sido previamente apurados pelas autoridades e que justificariam, portanto, aquela situação excepcional de quebra de inviolabilidade. ali, infelizmente, a ordem era inversa. Era jogar uma rede. Jogava uma rede, tentava-se coletar o máximo de informações possíveis e, depois, às avessas, se justificava, eventualmente, com alguma coisa que tenha se encontrado, ainda que numa interpretação estranha, que aquilo, de fato, caracterizava algum indício. O indício é prévio, o indício não é a posteriori, não é a posteriori. Certo? Muito bem. Mas, dando continuidade aqui, eu cito aqui algumas felizes decisões também, como, por exemplo, o Habeas Corpus 171 508 da ministra Carmen Lúcia. E a ministra Carmen Lúcia foi muito feliz quando ela, de fato, acabou proibindo a coleta de um celular de um diretor jurídico, por quê? Por entender que aquele aparelho poderia conter informações diversas, de diversos clientes e que, portanto, aquilo violaria as prerrogativas do nosso colega, do nosso colega. Então, não deveria, não se pôde, nesse contexto, fazer ali a busca e a apreensão, e isso foi absolutamente correto. Muito bem. vale lembrar também que a violação das prerrogativas em se tratando de uma garantia que é, ela gera nulidade, ela gera nulidade, e há também precedentes do STF recentes nesse sentido, que na hipótese de violação você está presente uma questão de nulidade, e que deve ser observada, obviamente. Mas, voltando aqui, já aqui entrando para o término da minha apresentação, da minha breve apresentação, há ainda um provimento, o 1, 2, 7, de 2008, e eu quero destacar aqui um dos incisos. Esse provimento, ele trata da atuação da OAB nos casos de quebra de violabilidade, e aqui o departamento de prerrogativas sempre absolutamente fundamental. Mas é interessante que o seu inciso 7 fala o seguinte, que nesta atuação os advogados do setor de prerrogativas que vão, de fato, estar presentes no ato, ou deveriam estar presentes no ato, porque, infelizmente, nem sempre as autoridades os convocam para estarem presentes no ato, e nesses casos cabia realmente a nós, diretores jurídicos, chamarmos com a máxima urgência o representante da OAB e tentarmos evitar que aquela diligência policial fosse continuada até que o representante da OAB pudesse chegar. Esses representantes, eles devem dirigenciar para que não sejam alvos de busca e apreensão documentos, arquivos, mídias e objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, lembre-se, no nosso caso, estou falando de clientes internos, clientes do advogado averiguado, bem como os demais instrumentos de trabalho que contêm informações sobre clientes, excetuando a hipótese de indiciamento formal de seu cliente como coautor do mesmo fato criminoso, objeto da investigação. veja novamente aqui o provimento absolutamente harmônico com tudo que a gente está conversando aqui, a necessidade deste mandado contra diretores jurídicos ter absolutamente sido fundamentado e pormenorizado quais são aqueles indícios prévios que a autoridade policial tem encontrado de prática de ilícito pelo advogado. pelo advogado. E citando aqui ainda este caso que eu estava contando para os senhores em que eu pude acompanhar busca e apreensão deste meu colega, por sinal era baiano, mas nesse mesmo dia foram feitas três buscas e apreensões em três departamentos jurídicos, em três diretores jurídicos distintos, dois em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Nós chamamos os representantes da OAB, eles não estavam, eles não vieram junto com as autoridades policiais como deveria ter acontecido e foi muito difícil a interlocução com as autoridades policiais. Os computadores desses meus colegas foram apreendidos, os seus celulares foram apreendidos, as suas senhas idem, isso tudo foi levado para a Polícia Federal naquele contexto e ali uma experiência muito inusitada acabou ocorrendo. Nós conversando então com esse delegado responsável por essa dirigência, nós explicamos a ele que este material não teria de fato comunicação e dados e informações relacionados ao exercício da profissão e que portanto não poderiam ser violados. E ali se deu uma coisa interessante que foi, nós acabamos indo então para Curitiba para poder ter uma conversa com esse delegado tentando demonstrar que ele não poderia acessar aquelas informações porque o simples acesso àquelas informações já estaria violando as prerrogativas do advogado. Chegando lá, nós nos fizemos também representar pelo pessoal de prerrogativas, o pessoal de prerrogativas de Curitiba estava presente, uma ajuda absolutamente fundamental, infelizmente aquele delegado só permitiu que a reunião se desse comigo e com a advogada das prerrogativas e nós estivemos lá eu e ele presentes por duas horas numa situação absolutamente inusitada, nós passamos, ele já estava lá com todos os e-mails dos nossos colegas abertos no computador, todos, a violação já tinha se configurado e nós passamos ali duas horas tentando olhar um a um e-mail a e-mail e eu tentando justificar junto com a minha colega de prerrogativas o que que eram as comunicações ali inerentes ao exército da profissão e o que eventualmente não eram, quer dizer, isso realmente é um absurdo, não tenho a menor dúvida de que isso é uma situação que merece ser combatida e eu acredito que com o novo provimento a gente ganha força para fazer isso, você já tem precedentes em países que essa discussão já está um pouco mais avançada como por exemplo nos Estados Unidos em que quando por razões excepcionais que existem não estou discutindo isso, mas que existem e que se faça uma busca e apreensão desse material dos diretores jurídicos e advogados corporativos, a avaliação do que que é comunicação advogado-cliente e o que que eventualmente é ato de gestão não deve ser feita pela autoridade policial, idealmente isso deveria ser feito por um terceiro independente e imediatamente devolvido depois para os nossos colegas o seu material de trabalho não foi o que aconteceu esse material ele ficou aprendido durante muito tempo e depois finalmente ele acabou sendo devolvido então eu diria que o provimento é um marco para finalizar absolutamente fundamental ele vem em bom momento foi extremamente comemorado e trabalhado aqui estou vendo o doutor Ricardo Cavallo aqui nós aqui advogados corporativos eu participo com o doutor Ricardo também de uma comissão de advogados corporativos em que a gente troca muitas ideias na luta aí pela nossa classe e pelas especificidades do exercício da profissão de advogados corporativos nós trabalhamos bastante também nesse contexto o doutor Ricardo foi absolutamente peça fundamental junto com os nossos colegas que aqui estão doutor Caio doutor Oguzuko e todos os demais doutor Leandro absolutamente também ativo nessa causa e portanto é motivo de grande satisfação que nós temos o provimento mas ressalto a luta não acabou a luta não acabou entendo que nós estamos cada vez mais chegando num ponto de equilíbrio finalmente e é normal que isso aconteça infelizmente esses movimentos pendulares não é a primeira vez que isso acontece mas agora quero crer como sempre com sempre o otimismo que eu tenho que a gente chega num ponto de equilíbrio e que esse provimento vai ser muito instrumentalizado para que de fato agora com o reconhecimento de que nós advogados corporativos também por mais absurdo que isso pareça porque isso é absolutamente óbvio também exercemos a advocacia como todos os outros advogados nós vamos ter então as nossas prerrogativas melhor e mais respeitadas pelas autoridades então acho que eram essas as minhas palavras que eu gostaria de tecer com os senhores agradecendo novamente todos aqui presentes e o convite que me foi feito e fico à disposição para eventuais dúvidas acho que temos uma dúvida no chat não sei doutor Luciano se você teve a oportunidade de vê-la se não eu posso ler para você estou vendo aqui sim do doutor Renato é isso? gostaria de deixar uma pergunta ao doutor Luciano trabalhei por 10 anos no departamento jurídico de uma grande instituição financeira qual o motivo que existe essa percepção da diferença entre o advogado corporativo e o advogado de fato de fato Renato em outras palavras a percepção que existia na minha época era de que a atividade jurídica somente era exercida por aqueles que trabalhavam com contencioso veja exatamente isso Renato exatamente isso veja até esse precedente que eu citei aqui do Ministério Público Federal em que ele falava olha não encontrei nenhum ato de defesa desse colega nosso baiano aqui veja veja mesmo os escritórios de advocacia doutor Renato quer dizer você tem departamentos inteiros de advogados que não trabalham no contencioso e são advogados e são advogados será que os mesmos advogados de escritório por exemplo redigem contratos que entabulam negociações empresariais que fazem M&A's o que for eles são mais advogados do que os advogados corporativos que eventualmente internalizam essas funções absolutamente isso é um absurdo isso é um absurdo então esta visão ela é absolutamente antiquada e não merece prosperar por que existia isso? olha eu acredito que eu atribuo isso a a a um movimento de modernização dos departamentos jurídicos então no primeiro momento as empresas lá atrás estou falando há 30 anos atrás talvez as empresas nem departamentos jurídicos tinham elas não identificavam a necessidade de ter um advogado corporativo tudo era terceirizado e o que a gente vê cada vez mais é que isso não acontece mais e seja aqui seja em qualquer outro país o que a gente percebe é uma valorização crescente cada vez mais o advogado corporativo e a percepção das empresas de quão necessário é você ter o advogado interno apoiando apoiando a empresa nas suas atividades o mundo está como a gente fala o mundo vulca não é? cada vez mais volátil cada vez mais complexo cada vez mais multidisciplinar e nesse contexto você ter um departamento jurídico forte é cada vez mais relevante então eu atribuo essa percepção falsa a uma visão antiquada que a gente deixa ela para trás ainda bem e acompanha e acompanha então o progresso e a modernização dos departamentos jurídicos doutor Renato tem aqui o doutor Jean meu amigo Jean Cinelli a quem eu saúdo também Jean um grande abraço para você Jean aqui está deixando uma mensagem que de fato esse enfrentamento é fundamental para a gente poder exercer a advocacia no ambiente corporativo é isso mesmo Jean é isso mesmo você tem toda a razão bom da minha parte doutor Luciano eu compartilho totalmente com as suas ponderações eu trabalho há quase 20 anos também em departamentos jurídicos de empresa trabalhei em diversos locais e eu acredito que você tem endereçado muito bem as nossas aflições os pontos que afligem os advogados corporativos então gostaria de agradecer pelos pontos trazidos e enfim caso você não tenha nenhuma outra ponderação vou passar a palavra para o doutor Eduardo Correia presidente da subsessão de Itaquera para que ele possa também compartilhar as percepções dele com a gente doutora Juliana acho que o presidente Eduardo precisou se ausentar e ele retornará conosco daqui a pouco então bom não tem problema a gente volta com ele eu não tinha reparado a gente passa a palavra para o doutor Ricardo e Marcelo Cavallo então presidente da Comissão Nacional de Departamentos Jurídicos acho que vai complementar bem aí a fala do doutor Luciano por favor doutor Ricardo doutora Juliana boa noite em nome da doutora na pessoa dela saúdo a todos gostaria de brindar e destacar aqui a palestra do meu amigo e professor doutor Luciano De Cash simplesmente esprêndida ele em 15 minutos esvaziou o oceano imagine se dessemos uma hora para ele foi espetacular a palestra dele esse momento Juliana é um momento de gratidão então queria reservar essa parte inicial para agradecer o presidente da OAB de São Paulo doutor Caio que na minha opinião está fazendo a melhor gestão de todos os tempos doutor Caio democratizou a OAB ele criou uma abertura para todos os ramos do direito eu tive oportunidade de presenciar isso então hoje a OAB não tem mais preconceito hoje nós falamos muito em direito sistêmico direito da moda direito desportivo direito espacial então ele abriu espaço para a modernidade porque o direito não é estático o direito é dinâmico o limite do advogado é o limite da sua criatividade e a criatividade estimulada ela amplia os horizontes da nossa profissão então aqui eu parabenizo o presidente Caio que sem dúvida nenhuma ele fez uma equiparação dos gêneros na OAB hoje as nossas colegas eu tenho muitas amigas como a doutora Érica Barbagallo minha colega de turma presidente da comissão de apoio a minha nova amiga doutora Juliana e várias outras amigas advogadas que tem um espaço agora garantido na OAB meu presidente muito obrigado por tudo sem o presidente a comissão de departamentos jurídicos nacional não existiria ele foi um fomentador incentivador então vai aqui um abraço uma diferença e a mesma isso aconteceu com o provimento aqui eu agradeço também ao nosso amigo um gigante ele foi simplesmente espetacular na condução e aprovação do provimento das prerrogativas dos advogados de empresa então fica aqui meu forte abraço um grupo que também virou um amigo e gostaria de estar presente para te dar um abraço para agradecer para demonstrar minha imensa gratidão aos seus incondicionais serviços aos advogados de empresa o doutor Leandro Sarcedo sempre um parceiro enorme ele sempre de portas abertas não só nesse caso das prerrogativas mas também em outros casos sempre esteve disponível foi um um irmão nesse período todo da nossa gestão então fica aqui meu abraço também gostaria de agradecer muito a doutora Érica Barbagallo ela também prestou um apoio incondicional na aprovação na condução no apoio de todo esse projeto então muito obrigado Érica minha colega de turma na PUNC forte abraço para você gostaria também de agradecer embora não presente a conselheira do Rio Grande do Norte Ana Beatriz Presgrave eu posso falar que nós demos muita sorte em ter a doutora Ana Beatriz como relatora desse provimento no voto ela abriu espaço convocou os advogados uns 55 diretores jurídicos participamos de um evento com a conselheira ela quis entender ela aprofundou o tema ela trouxe inovações então fica aqui meu abraço meu carinho o mesmo eu posso falar da conselheira do Espírito Santo a doutora Luciana Vilela Matar ela também entendeu o tema defendeu e no voto de vista coletivo ela nos apoiou e o resultado disso foi aprovação por unanimidade do provimento então o provimento era um provimento necessário o doutor Luciano ele simplesmente foi completo no seu parecer eu gostaria também aqui no não quero perder oportunidade de agradecer o doutor Eduardo Correia de Itaquera que vem compondo a mesa queria fazer alguns destaques em complemento ao que o doutor Luciano diz só para destacar as funções hoje de um diretor de departamento jurídico hoje o diretor de departamento jurídico ele tem evidentemente a função jurídica mas ele tem também a função de compliance a função de relações governamentais a função de relação institucional ele faz o papel de DPO que é uma função atrelada a nova lei geral de proteção de dados ele é estatutário da empresa ele é membro do conselho ele é membro de comitês ele é secretário de conselhos e comitês o advogado hoje de departamento jurídico ele faz relações institucionais muitos desses advogados são responsáveis pela área de recursos humanos e o que que vem acontecendo em decorrência disso a nossa profissão dentro de empresa está ganhando uma importância ímpar tanto é assim que hoje o profissional mais habilitado para ser o CEO de empresa é o advogado olha só hoje o presidente de Furnas é um advogado é nosso colega Clóvis Torres ex-diretor jurídico da Vale aonde exercer essas funções que eu falei agora inclusive de recursos humanos é a presidente hoje da Philips do Brasil é uma diretora jurídica e tem vários outros casos e vários colegas sendo preparados para assumirem a posição de CEO de uma empresa olha a dimensão da advocacia dentro do mundo executivo nós ganhamos uma proporção uma importância muito grande e com isso vieram os ônus como o doutor Luciano DeCast falou muitas vezes nós somos responsabilizados inclusive no exercício da profissão jurídica por atingirmos um patamar de executivo dentro de empresa onde está havendo uma confusão não é que você como advogado de empresa vir executivo de uma empresa que você perde as prerrogativas no exercício da sua função jurídica então o provimento ele vem no momento certo onde advogados estavam sendo criminalizados no exercício da sua profissão na emissão de pareceres na concordância de pareceres emitidos por consultorias ou por outros advogados então hoje o provimento ele deixa claro que o advogado corporativo aquele que trabalha na empresa seja em qualquer caso no exercício da função jurídica ele gosta dos privilégios das prerrogativas como de qualquer outro advogado então o provimento ele vem para fortalecer porque isso gera um direito ele vai fortalecer esse direito das prerrogativas da inviolabilidade do seu local de trabalho e como muito bem posto no provimento isso é uma modernidade está lá escrito que o local de trabalho é a residência do advogado também quando ele exerce o home office então ficou claro e isso a gente agradece muito a doutora Ana Beatriz Presgrave o provimento também traz uma particularidade aonde se houver dúvida se houver dúvida sobre os documentos se são sigilosos ou não o representante da ordem aqui vai determinar quais documentos são passíveis de sigilo ou não e não autoridade policial que a partir do momento que a autoridade policial ou qualquer outra autoridade tem acesso ao documento e lê o documento já está violado o direito a prerrogativa ao sigilo que existe na relação entre advogado e cliente então o nosso provimento ele traz o que há de mais moderno nas legislações maduras então quando você vai aos Estados Unidos quem olha o documento é uma consultoria contratada para saber se aquele documento é sigiloso ou não e não uma autoridade policial na França quem olha o documento é o representante da OAB e por que no Brasil quem faz a separação do documento a autoridade policial a partir do momento que ele lê o documento acabou o sigilo então o provimento ele trouxe modernidade e ele deixou claro que o advogado no seu papel de contencioso assessoramento consultivo parecer seja qual for a função ele é passivo de ter as prerrogativas obedecidas nós temos uma profissão que a gente não deveria ter constrangimento no exercício dela e tem advogado hoje corporativo que tinha medo de dar um parecer fazer disclaimer um parecer o advogado ele cria jurisprudência ele modifica as súmulas a gente pode dar um parecer em total desacordo com uma decisão judicial desde que você tenha novos fundamentos e isso estava sendo violado pelas autoridades então o provimento vem em boa hora esse momento é um momento de agradecimento então mais uma vez agradeço todos aqueles que tiveram a sensibilidade de perceber esse momento que o advocacia corporativa estava passando e agradeço aos 55 diretores que participaram da propositura do provimento assinaram a carta de apoio e também agradeço a duas pessoas que foram essenciais ao doutor Bruno Aurélio e ao doutor Paulo Rocha do Demareche que os advogados corporativos hoje eles têm uma agenda totalmente ocupada a gente não tem tempo de fazer a redação de um provimento estudo e o escritório ele se prontificou a nos auxiliar e pro bono eles fizeram a redação o estudo e nos apoiaram até com espaço físico então fica aqui é um momento de gratidão eu agradeço mais uma vez Juliana aí é o espaço e tenho certeza que boas novas virão que não para por aí hoje os advogados corporativos sofrem muito sofrem de doenças nós temos uma profissão que é uma profissão que exige muito do psicológico nunca os advogados ficaram tão doentes nós vamos defender nós vamos ter isso como bandeira nós vamos trazer as boas práticas da advocacia nós vamos trazer o manifesto de integridade então tem muita coisa boa para vir espero contar com o apoio de todos e mais uma vez saudando a todos e agradecendo eu passo a palavra para Juliana e estou aberta a responder as perguntas também muito obrigado muito obrigado Ricardo eu acho que você trouxe um ponto importante que é o conforto que nós advogados de empresa passamos a ter por conta desse reforço que nós tivemos de toda essa tratativa e eu acho que no final do dia toda a advocacia ganha não só os advogados de empresa porque é uma valorização da nossa profissão como um todo quando um ganha todos ganhamos como classe então muito importantes as suas reflexões muito obrigada e com isso eu passo a palavra para o doutor Alexandre para que ele possa compartilhar um pouco as reflexões dele o doutor Alexandre é conselheiro federal e presidente da comissão nacional de direitos e prerrogativas por favor doutor Alexandre obrigado doutora Juliana eu acho que nós estamos aqui por incentivo e apoio desse querido presidente Caio Augusto Silva dos Santos nosso grande amigo nosso grande líder da advocacia as palavras dele são confortantes mas muito mais por amizade que nos une do que competência desse que vos falo Caio parabéns pelo seu trabalho parabéns pela sua liderança hoje é um evento importante e eu acho Ricardo que nós deveríamos insistir naquele modelo presencial o Eduardo acho que caiu está faltando aqui conosco o Elias falei com ele a tarde eu acho que nós poderíamos insistir sim no modelo presencial tudo isso que está acontecendo tem no apoio do Caio fundamental importância sem que ele nos ajudasse nos auxiliasse nada disso estaria acontecendo então eu quero parabenizar você Ricardo doutor Luciano meu amigo querido Leandro Sarcedo faz um trabalho brilhante na defesa das prerrogativas da advocacia de São Paulo para dizer que uma vez eu ouvi de um reitor de uma universidade que a crise traz dor mas também traz oportunidade de desenvolvimento a primeira grande crise que nós enfrentamos é a do nascimento dizia ele numa palestra e de fato estávamos ali todos protegidos no útero materno provido de todas as nossas necessidades e eu acredito que é o momento em que o ser humano é feliz em sua plenitude ali quando gestado no útero materno e a partir do momento em que ele é expedido e vem a vida aparece a primeira crise a primeira de uma grande série de crises que nós enfrentamos ao longo da nossa existência assim tem sido também na advocacia e a Lava Jato é um desses exemplos de crise que enfrentamos a dor que ela trouxe a advocacia mas também o momento de desenvolver de aperfeiçoar de criar alternativas para ressaltar a importância do nosso trabalho e a necessidade das nossas prerrogativas profissionais e foi exatamente isso que aconteceu então com os desdobramentos da Lava Jato vimos acontecer no Brasil de juízes promotores delegados confundir a figura do advogado com a do cliente e sobretudo aqueles que trabalham em departamentos jurídicos de empresa como contratados como seletistas ou como estatutários como diretores não foi raras as vezes que lemos ou ouvimos essas autoridades dizer que esses advogados não tinham prerrogativas nenhuma que faziam parte do sistema empresarial e portanto advogados não eram mas sim empresários e isto não é verdade nós temos um acaboço legislativo o doutor Luciano colocou com muita propriedade e eu não vou repetir aqui os fundamentos jurídicos que asseguram o livre exercício da advocacia as prerrogativas inclusive no âmbito corporativo e o provimento que estamos hoje debatendo estamos hoje anunciando ele tem uma importância fundamental que é unificar toda a advocacia nesta ideia de que os que atuam nas corporações detêm prerrogativas profissionais porque não começavam a ecoar vozes também dentro da própria advocacia na esteira daquilo que alguns juízes promotores delegados vinham afirmando no curso de operações como por exemplo a da Lava Jato e o provimento portanto ele unifica e Luciano diz com toda a razão que não é o fim mas ele é um início é o início de uma longa jornada ainda que teremos pela frente todavia uma jornada um pouco mais fácil porque com esta crise Lava Jato nós obtivemos algumas conquistas a maior delas foi a lei que criou ou aperfeiçoou no Brasil os crimes de abuso de autoridade e os que definiram a lei que definiu os crimes contra as prerrogativas da advocacia sobreveio este é um grande instrumento de defesa que nós conquistamos nessa gestão nessa gestão liderada pelo presidente Felipe Santa Cruz e por Caio Augusto Silva dos Santos desse instrumento desta lei que que definiu os crimes de abuso de autoridade os crimes contra as prerrogativas da advocacia sobreveio um provimento importante que eu reputo de fundamental importância que é o provimento 201 e agora este que estamos debatendo e eu não sou bom de guardar número que eu acho que é 205 provimento 205 que trata das prerrogativas da advocacia corporativa para reafirmar para reafirmar que todos somos advogados que o advogado segundo artigo primeiro da lei 8906 ele atua no contencioso e no consultivo e no mistério da sua profissão somos invioláveis somos invioláveis e também os nossos instrumentos de trabalho os são quer queira onde eles estiverem é este acarboço esse esse conjunto de normas que vem da lei 8906 agora dos crimes contra as prerrogativas profissionais e esses provimentos aclaratórios permitem ao advogado e advogada um melhor diálogo com as autoridades e também uma melhor defesa nos casos de crise então o que nós estamos dando é municiando a advocacia para que ela possa dialogar e se defender nesses momentos de crises que vimos acontecer no passado mas para que ela possa dialogar é preciso que eventos como esse para que ela possa se defender é preciso que eventos como esse se multipliquem cada vez mais porque não é à toa não é à toa não desculpe a expressão mas não é um acaso a advocacia desconhecer as regras jurídicas que guarnecem as suas prerrogativas profissionais e são poucos o que conseguem manusear a defesa das suas prerrogativas seja no âmbito administrativo seja no âmbito judicial portanto é de rigor parabenizar os que organizaram este evento que estão conosco até agora tratando de dizer para todo o Brasil deste ambiente virtual para todo o Brasil que as prerrogativas da advocacia são inegociáveis são intransigíveis e que a ordem dos advogados do Brasil estará sempre disposta a defendê-las e aprimorar os instrumentos de defesa dessas prerrogativas como esses provimentos que vieram na atual gestão e como esse grande como essa grande conquista que a lei de abuso de autoridade e a lei que criou os crimes contra as prerrogativas profissionais eu queria terminar finalizando parabéns Ricardo pelo seu trabalho a disposição de reunir o grupo de advogados corporativos de dialogarmos durante um período com paciência nós fizemos algumas reuniões no curso dessas propostas todas e dessas reuniões surgiu a ideia do provimento tivemos reuniões inclusive no escritório de Mareste com a presença de escritórios estrangeiros se eu não me engano escândalo que deu uma belíssima palestra sobre direitos e prerrogativas no âmbito no direito comparado isso que o doutor Luciano coloca e que nos inspira muito eu acho que nós precisamos pegar essas experiências americanas francesas de colocar um terceiro para intermediar o que pode e o que não pode o que deve o que pode e o que não pode ser apreendido do advogado pelas autoridades me parece que é assim que funciona na França me parece que é assim que funciona nos Estados Unidos e esse terceiro na França é a ordem dos advogados franceses a ordem da advocacia francesa que exerce este papel estamos avançando estamos conquistando porque estamos dialogando com gente de muita qualidade como Ricardo como a Juliana como o doutor Luciano como o doutor Elias como o doutor Eduardo presidente da UAB Itaquera e somos muito bem liderados pelo presidente Caio esse querido amigo presidente Leandro Sarcego este que é o incansável defensor das prerrogativas eu tenho dito o Leandro transformou a comissão de prerrogativas numa máquina de defender a advocacia do André parabéns Leandro presidente Caio estamos juntos parabéns parabéns por esse grupo todo que você lidera e até uma próxima oportunidade muito obrigada doutora Alexandra acho que as suas reflexões foram muito importantes com certeza diálogos como esses que a gente está tendo agora reforçam ainda mais a nossa classe e enfim gostaria de parabenizar a todos novamente agradecer a presença das de todos e de todas aqui e com essas palavras encerramos o webinar é provimento que garante as prerrogativas também aos advogados corporativos e enfim esperamos nos nos rever em breve em uma outra oportunidade muito obrigada novamente e aí e aí e aí Obrigado.